Estou aqui agora no Shell Aquarium, onde tem o Carimban Reef. Que bonito esse aquário. Olha a tartaruga lá dentro. Olha, está vindo aqui. A raia aqui está sendo também. Olha esse aqui. Olha, olha esse aqui. Gente, olha esse aqui. Ele é grande, não é? Ele é grande. Mãe, por que a tartaruga está vindo? Porque ele cresceu. O Elio quer saber porque a tartaruga é tão gigante. Que bonito esse aquário. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. É por isso que ele está no... Oh, olha o quão grande esse aquário é, David. É lindo mesmo. Olha lá, vai a tartaruga de novo. Olha ali a tartaruga. Olha ali a tartaruga. Que legal. Aqui é o domo, olha. Lindíssimo. Lindíssimo mesmo. A entrada é bem ali, olha. É lindíssimo. É lindíssimo. É lindíssimo. É muito bonita essa parte. É muito bonita essa parte. Esse peixe é gigantesco aqui. Olha lá. Que legal. E então. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Olha isso! Olha isso! Oh my God! Oh! 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 Escolar! 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 É! 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 E aqui é pra tá os tubarão Ali ó O que tem em cima? O que tem em cima? Ah! Passou a outra! Ah! Tem uma outra aí pro fim! Olha aqui! Aqui é um outro treino. Um treino. Um treino. Um treino. Um treino. Bom dia, meu irmão. Obrigado por ter tido a vocês. Todos, um pouco de lembra. Se você for a tido, se você for a 10.30 Aquatic Presentação, agora é a hora de head upstage. Tidão, se você for a 10.30 Aquatic Show. A hora de head. Agora é realmente a hora de head. Agora é a hora de head. Quando você for a 10.30 Aquatic Show. A hora de head. A hora de head. Se você for a hora de head. Um treino. Um treino. Um treino. E a hora de head. Um treino. Tidão, E um treino. E quatro. E você tenha tomado barão. Lá no fundo eu tento. Um treino. Dois. Essa é a white shark. A white shark.